A nossa poesia em direto, neste programa que transmite também com outras cadeias de rádio que se ligam a nós. A jovem mulher estava se sentindo carente, fechou os olhos, sorriu e abriu a sua mente para o passado que sonhou, mas não viveu. Um sorriso irónico aparece forte, insistente, lembrou de seu sonho de amor lindo e eterno, parecia tão fácil o sonho comum de ser feliz. Sonhou amor, suave, alegre, dedicado, com trocas de amizade eterna, sincera, tudo belo. Mas o destino não lhe deu tudo o que quis. Seu coração ficou dolorido, frio, muito cansado. Hoje, sem sonhar mais, sabe, foi passado. Erguer a cabeça, não há lágrimas, elas já secaram. Seu olhar endurecido pela vida, esmiúça ao redor. Tudo continua igual, nada mudou. Ela sabe decor. Cada detalhe, tudo no seu devido lugar. Como ela, afinal. Miriam Angotti, Brasil. Recitado a partir de Portugal, por Manuel Jorge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.